Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Silvana, este é o canal Oceano Ateliê, e hoje a gente vai fazer mais uma gravata linda, tá? Essa gravata, ela é de colarinho. Ó, aqui eu tô fazendo toda na fita 12, mas as mesmas medidas que eu tô fazendo aqui na fita 12, fica muito bacana na fita número 9 também, tá bom? Ó, uma fita 12 ou 9 de 20 centímetros e três pedaços de 12 centímetros. Um deles eu cortei a pontinha aqui da gravata, tá? Esse pedaço aqui de 20 centímetros, a gente vai unir as duas pontas, vamos virar ela pra dentro assim, ó, e vamos fazer o nosso laço folha, fechando o meio dele, ok? Então tá, tá aqui, aqui vai ser a nossa gravata borboleta. Essas duas partes aqui é o colarinho, e aqui é a base da gravata. Então, olha só, aqui tá a gravata, eu vou colocar o meu colarinho aqui em cima dela, e aí, gente, isso aqui que eu vou mostrar agora é gosto de cada um, tá? Quem quiser colocar ela assim, abertinha. Quem não quiser, quem quiser ela mais fechadinha assim, ó. Tá? Eu vou querer ela desse jeito aqui, fechadinha. Porque eu quero um espaço maior aqui, entre a união dessas duas fitas, pra eu colocar a minha gravata e ela aparecer mais. Tá bom? Então, ó, olha aqui. Pegando na parte de cá e ultrapassando o meio aqui. Da mesma forma, eu vou ficar o outro lado de cá, ultrapassando o meio ali. Tá bom? Então, vamos colar isso aqui. Deixa eu marcar ela aqui. Deixa eu colar ela na posição aqui, que aí não tem erro, né? Vou pôr uma gota aqui no colarinho. Outra aqui nessa ponta. Vou pôr com essa de cá, vou colocar na mesma direção. Tem que olhar direitinho, tá, gente? Pra não ficar um negócio torto, não ficar feio. Vou pôr com a cola aqui. E vou pôr com a cola aqui. Que agora eu vou reforçar na parte de trás, a pontinha do amarelo, que não pegou cola, ó. Essas duas partes aqui, tá? Beleza. Então, aqui tá a montagem da gravata. Aqui eu venho com a minha gravata borboleta, encaixo aqui no meio. E venho com o meu chapão. Aqui é um chapão de costura, tá? Ele é um chapão maior, ele tem... 15 milímetros. Aqui eu coloco uma quantidade boa de cola e encaixo ele aqui ao meio, ó. Depois eu encaixo aqui nas laterais. Duas fitinhas, uma de cada lado, de 20 centímetros pra amarrar no pescoço. E tá pronto a nossa gravata de colarinha. Tá? Muito simples, gente. Muito rápido de fazer. São peças assim que a gente consegue ter um lucro maior. São peças que a gente faz de forma mais rápida, né? E fiquem atentos à questão do acessório de luxo. É algo que... Ele está sendo cada vez mais solicitado. Vocês já devem estar passando por isso. Os pets, eles estão cada vez mais querendo acessórios luxuosos, tá? Então, saiba o que realmente é um acessório luxuoso, gente. Saiba direitinho o que é uma coisa luxuosa. Não é... Não confundam com um laço comercial. Principalmente não confundam com um laço de combate, tá? Ou uma gravata comercial e uma gravata de combate. Tá? Presta atenção pra vocês oferecerem o que o cliente realmente quer. Tá legal? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like bem gostoso aí pra nós. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Todos os dias úteis eu estou aqui dividindo a minha produção com vocês, tá? Quem tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, gente, relacionada a vídeos, deixem aqui no YouTube, tá? O meu Instagram, o meu WhatsApp é pra atendimento a cliente. Beleza? Beijo grande. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.